O filho de Diesa estuda em um colégio militar há três anos. Ela explica que embora esteja no nome do adolescente, o cartão bolsa uniforme só é usado com a supervisão dela. Nós, pais, devemos administrar porque eles são menores, mesmo que estão no nome deles. É nossa responsabilidade, né? Então, é administrar esse valor, até mesmo acompanhar, se não toda vez que ir na loja tentar ao máximo acompanhar o menor para adquirir as peças. Ela lamenta o mau uso do benefício por outras famílias. É desanimador, né? Saber que pessoas que tiveram esse benefício, que conseguiram esse benefício, que todos os pais conseguiram, usar indevidamente e ilegal, né? É totalmente ilegal e imoral. Nesta semana, um empresário conveniado ao governo do estado e uma mulher apontada como aliciadora foram presos com 63 cartões do programa Bolsa Uniforme. De acordo com as investigações, o homem ficava com 250 reais do crédito de cada cartão e a suspeita era beneficiada com 50 reais. O restante, 670 reais, ficava com o estudante portador do cartão. O que ela fazia? Ela pegava esses cartões de crédito, até porque com ela foi encontrado aí 31 cartões de alunos de colégios militares e ela pegava esses cartões de crédito e levava para o empresário conveniado com o estado. E lá, o empresário imposta esses cartões com a senha, ele passava o valor total do cartão. Por exemplo, 970 reais, ele já passava o valor total sem ter feito nenhuma venda de uniforme e ficava com 25% a 30% e o restante era repassado para a aliciadora. A aliciadora também ficava com um determinado percentual e o restante, que era por volta de 500 a 600 reais, era repassado via PIX para os alunos. O esquema pode ter causado um prejuízo de 200 mil reais. Como o cartão já foi entregue aos alunos, o comandante da escola verificou que algum desses alunos não estava fazendo a aquisição do uniforme, conforme é um programa do governo. Esses alunos foram chamados e eles repassaram algumas informações de que uma mulher estaria passando nos colégios, conversando com os alunos e pedindo esse cartão para depois devolver uma parte de dinheiro para eles. A fraude foi descoberta depois que estudantes de dois colégios militares de Goiânia continuaram a frequentar as aulas com os uniformes antigos. Por causa da fraude, todas as unidades militares de ensino do Estado devem passar por uma nova vistoria. Os estudantes envolvidos no esquema devem ser transferidos de escola. E os alunos também agora serão submetidos a um conselho, que nós temos a previsão dentro dos colégios militares, no regimento interno, e serão submetidos para verificar se continuarão ou não nos colégios militares. Todas as vezes que a gente identificar qualquer fraude ou qualquer tipo de tentativa de burlar, esse programa será coibido e penalizado para efeito, inclusive, exemplar. Os filhos da Denise também estudam em um colégio militar. Ela fala da importância do cartão no orçamento da família. Isso ajudou muito no orçamento da gente na hora de repor os uniformes, de comprar os uniformes para eles. Obrigado. 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 Obrigado.